Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês a história da Home Hack que eu estive atrás dela por quase 15 anos Isso mesmo, pra ser mais preciso foram 14 anos Então, sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês a gameplay dessa Hack Simplesmente incrível, como foi que eu consegui ela e quanto tempo ela demorou pra ser produzida Então, bora lá! Olá meus amigos, bom, estamos aqui com Shining Force 2 Crash Royale Como vocês podem ver, eu acabei de ligar ela aqui pelo emulador e aí aparecem essas opções aqui E aí, reparem que aqui no canto direito, na parte superior, tem uma numeração E o que seria essa numeração? São 44 telas, né? Sim, o cara programou esse monte de tela aqui pra gente jogar E na tela número 0, você aperta o botão A e a gente tem o quê? A gente tem Shining Force 2 Crash, que é uma versão pra você jogar de duas pessoas, isso mesmo Como vocês podem ver, aqui a gente tem a equipe do mal, que são os inimigos e a gente tem aqui os heróis E é sim, uma hack que dá pra você jogar de dois com os seus amigos Interessante que essa primeira tela é a tela secreta, que é a tela de quando você salva o jogo e desbloqueia o mapa do Sonic Olha que legal, né? Que é uma referência, um tributo que Shining Force 2 fez para o Sonic, né? E aí a gente tem duas equipes, dá pra você jogar de dois E elas são todas equilibradas, né? Contendo o herói, o guerreiro, o arqueiro, a maga, o feiticeiro, o bicho que voa Entre outros lutadores, né? E do outro lado a gente também tem o mago, tem o guerreiro, tem o arqueiro, tem o bicho que voa Então ficou super balanceado essa versão hack Vamos mostrar aqui mais algumas telas E olha que legal, na tela número 9 a gente tem aqui a tela de apresentação do jogo Isso ficou simplesmente incrível, porque o programador dessa hack, ele fez, ele pegou vários cenários do game e colocou aqui E um dos pontos também que é legal de ressaltar é a quantidade de personagens Como eu mostrei pra vocês, 12, a equipe completa Se você não quiser tirar uma batalha muito longa com seu amigo, você pode fazer uma batalha de 6 pessoas, né? E aí o céu é no limite, a diversão é garantida Bora conhecer outra tela Na tela número 12 a gente tem aqui uma visão aqui de mais um cenário clássico Aqui umas batalhas épocas aqui Pra vocês que sabem que eu coleciono Mega Drive, sou um dos amantes desses jogos Cara, que hack simplesmente incrível E a gente vem desbravando aqui a tela número 14 E olha que legal, cara, é simplesmente incrível Aqui ele proporcionou mais um cenário, né? De uma batalha muito rápida, né? De 6 contra 6 os bonecos bem perto Aqui, fi, chegou, torou Põe no comentário Falando um pouquinho dessa história, eu estou há 14 anos tentando encontrar essa ROM do modo versus E aí, eu recentemente fiz o grupo Discord O colecionador, o link está na descrição Inclusive vai ser lá que você vai poder baixar essa ROM e jogar de 2 com algum amigo seu E aí eu encontrei um grupo de Shining Force, né? Lá no Discord E aí eu perguntei se alguém tinha essa ROM E o que aconteceu? O criador da ROM foi lá e falou comigo Cara, fui eu que criei essa ROM aí Fui eu que fiz ela Porém não existe a demo dela Eu, carai, borracha Eu estou há 14 anos atrás dessa ROM aí Como é que não tem? O que o cara fez? O cara foi lá e gerou um arquivo Mas ele falou que estava tudo desbalanceado Ele estava tudo errado Estava toda cagada a ROM E aí eu falei Poxa, mano Mas você não consegue terminar esse projeto pra gente Porque é muito legal Aí o cara falou Cara, eu não tenho muito tempo Aí eu falei Então pede pra algum programador que faça isso Tanto é que eu mandei essa foto aqui que vocês estão vendo pra ele Eu falei Olha, eu queria um marrom assim pra jogar com alguns amigos E cara, que legal, que emocionante O cara atendeu o meu pedido, véi Cê é maluco Ele mandou pro Eric Dark Clowns Esse aí é um programador amante de Shining Enforça Ele já produziu várias hacks Em menos de 15 dias O cara vai lá e me faz a ROM hack dos meus sonhos, mano É pra aplaudir de pé, borracha Cê é maluco Uma das curiosidades é a tela de número 17 Onde você está dentro do calabouço E você pode vasculhar o cenário Pegando alguns ítens, né? E é claro, né? É, no meio da tela tem os ítens Aonde você vai colidir com a equipe oponente Inclusive vale ressaltar que tem algumas batalhas que são bem chatas Por exemplo, essa da caverna Que é totalmente escura, né? Que torna o desafio um pouco perturbador É, o cara é tão ninja Que ele colocou até a batalha do tabuleiro de xadrez Que é uma das melhores batalhas do game Ah, mas sem dúvida Uma das melhores coisas que ele fez foi colocar esses 44 cenários E é claro, né? Se valeu a pena, já se inscreve no canal do colecionador Porque, cara, isso aqui é uma obra de arte E uma das batalhas mais legais, sem dúvida É a da ponte, né? E, cara, que batalha incrível, né? E você jogando de dois jogadores A experiência se torna ainda melhor Ah, e a batalha do jardim do céu Uma que tem um dos melhores cenários Um dos mais bonitos do jogo Está aqui no game Ah, e aqui ele também proporciona um desafio diferenciado Onde os heróis estão do lado dos inimigos Isso mesmo Interessante que eles estão espalhados na tela Em determinados cantos Onde você já pode travar uma batalha logo de início E isso é bem legal, né? Porque aqui tá a equipe do bem E aqui a equipe do mal, né? E, caras, que versão hack incrível E mostrando um pouquinho dos cenários, cara Esse cenário aqui ficou simplesmente incrível, né? Então dá um liga no tamanho da dimensão Que você vai poder tirar de batalha com o seu oponente E, é claro, 12 versus 12 Numa arena simplesmente livre, né? Sem pedra, sem obstáculo no meio do caminho E, ah, se você ainda não se inscreveu no canal do colecionador Se inscreve aqui agora pra dar essa força Porque também existem cenários novos Olha que legal, né? 6 versus 6 Nosso amigo aqui explorou na criatividade É, borracha Aqui a gente encontra desde as primeiras batalhas do castelo Até a última, mano Olha que satisfação poder jogar essa hack aqui, mano É simplesmente incrível Mas eu confesso pra vocês que Uma das batalhas mais incríveis, na minha opinião São essas pequenininhas Porque aqui a gameplay vai muito rápida De você jogar com o seu amigo Se você pegar aquele amigo que gosta mesmo de Shining Enforce Vocês vão tirar um racha de muitas e muitas horas E você que tá me acompanhando aí Deve até achar estranho Nossa, tem muitas telas Tem algumas telas que são zoadas Como essa tela aqui da floresta, né? Mas o interessante, além dos itens escondidos É que áreas de campo Elas também influenciam na zona de combate, né? A gente pode citar o exemplo aqui De personagens que voam em floresta Eles se dão muito bem Então fica aí esse ponto aí Interessante do game E a criatividade do nosso amigo aqui foi mais além Ele colocou dois bichos que voam Dois curandeiros Mais acima Dois arqueiros Dois carinhas do machado E aqui dois heróis Dois e dois feiticeiros Ficou simplesmente incrível Aí existe essa tela também Porque além dela ser muito estreita Pra se caminhar O personagem principal O herói Ele foi substituído por Taurus E a menor batalha do jogo Sem dúvida É a tela 42 Esse mapa gigantesco Apenas seis bonequinhos lutam Três heróis e três inimigos Podem batalhar aqui no modo versus É bem interessante Ele colocou dois arqueiros Dois heróis E dois feiticeiros E olha só aqui galera Ele colocou um tempo E eu acelerei o tempo Aqui no emulador Vamos ver o que acontece Quando chega no 999 Olha só Quando chega no 99 O tempo volta pro 00 Cê é maluco Então tá aí Essa versão aí Que ficou simplesmente Incrível Cê é doido Vamos acelerar de novo Acelerando novamente Ele fica aqui E ele não sai disso Tá gente Então uma outra coisa também Que eu queria mostrar pra vocês É esse cenário Porque além dos heróis estarem aqui O que acontece Você também pode jogar com o polvo O mestre Olha que legal E é claro Esses inimigos Eles só vão andar na água Mas ficou bem legal Essa jogatina aqui Ficou como se fosse um bônus Ah e de quebra Pra finalizar A gente tem a última batalha Na última sala Contra o Zion Então tá aí Uma emoção forte Que podemos sentir Inclusive dá pra você jogar Com o mestre Essa batalha aqui É uma das mais tensas Do jogo Porque aqui O filho chora E a mãe não vê Por causa desse espacinho Aqui E sem dúvida Essa é uma das melhores Hacks de Shining Force Para Mega Drive Bom galera Então esse foi Shining Force 2 Crash O marrom Que eu demorei 14 anos Pra mim conseguir Ela Finalmente Eu encontrei Pedir pra um cara Fazer O cara não fez Passou pra um programador Foda O cara fez A ROM Em menos De 15 dias O cara É zícapa Então É pra aplaudir De fé Se você é novo No canal do colecionador Já se inscreve Aqui agora Pra dar essa força E é claro Se você quiser Baixar essa ROM Grupo Discord O colecionador Lá você vai encontrar Não só essa Como várias outras Rons Hacks De Sonic De Mega Drive Entre outros consoles Também Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Para que a minha vida Continue fazendo sentido E mais programadores Produzam Rons Hacks Para Mega Drive Considere se tornar Um membro do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição Muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Tchau 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 Amém.